Bom dia, colegas, para todo mundo que nos acompanha na programação da Rádio Independente, tanto no rádio como também em imagens, a gente fala ao lado da escola Construindo Saber, aqui no bairro Navegantes, em Arroio do Meio, onde foram montadas barracas por parte do Exército. São 14 famílias que permanecem aqui no local, tiveram suas casas danificadas pelas águas do rio Taquarim. A gente vai conversar num primeiro momento aqui com a Ana Paula Nol, e vai nos relatar desde quando eles estão aqui, como é que tá sendo os dias por aqui. Ana Paula, bom dia. A gente tá aqui, vai fazer quase 20 dias já. O convívio aqui é meio complicado, são pessoas diferentes. A gente dorme em colchões no chão, a umidade, é muito frio, tem crianças, tem pessoas com câncer, tem pessoas que estão muito doentes, ficando aqui. É um lugar, é tipo, é difícil falar assim com palavras, é mais vendo assim, sabe, nosso dia a dia, porque é muito difícil ficar num lugar como esse, assim, sabe. A tua casa era onde e como que ela ficou depois da enchente? A minha casa era lá na Campos Salles, lá embaixo. A minha casa veio uma árvore grandona, bateu, ela destruiu tudo, né, foi embora as partes dela, não sobrou nada. Tu tem filhos? Tenho, tenho uma menina, essa menina aqui, e tem uma pequenininha e um guri que tá no hospital, aí ele levou ele por causa que ele tomou água da torneira e ficou muito doente. É, quem nos acompanha em imagens pode ver aqui a filha da Ana Paula, a gente vai conversar também com a Janice Gonçalves, que vai mostrar até pra gente como é que é a estrutura da barraca, mas antes de falar, Janice, como é que estão sendo os dias por aqui, bom dia. Ah, é difícil, sabe, bom dia, é difícil conviver aqui, sabe. Os barascos de dia, assim, que nem hoje, não dá de ficar dentro por causa do sol, e às vezes quando é frio, é muito frio, sabe, o vento. Ah, é triste ficar aqui nesse barascos, isso aqui não é pra gente. Como é que é a questão de banheiro, como é que funciona, assim, pra vocês? Banheiro, tem aqueles verdes lá que a gente usa fazer na cidade, daí tem aquele outro ali que eles botaram pra tomar banho. É, um banheiro químico, né, pra quem não consegue ver, e aí todos utilizam o mesmo banheiro. Todos utilizam o mesmo banheiro. Podemos mostrar um pouco de como é a barraca por dentro, Janice? Pode. Então, quem nos acompanha em imagens consegue ver, no rádio a gente descreve, né, mostrando, realmente é bastante quente aqui dentro, a gente consegue ver o fogão, a roupa, as coisas organizadas da forma que dá, tem um sofá por aqui, também a geladeira da Janice, e realmente é bastante quente, porque a barraca é feita de lona, e o sol bate aqui, e aí tem muitas outras, assim, nesse mesmo estilo, que estão aqui no local. A gente ainda vai conversar com a Jocasta Gonçalves de Freitas, que também tá por aqui, pra falar aí das dificuldades, Jocasta, de como é que estão sendo esses dias. Bom dia. Assim, ó, fácil não é, né, pra quem perdeu suas casas, tem gente que perdeu suas casas, tem gente que a casa foi só danificada, tem gente que as casas foram embora, tem gente que é doente, que, né, tem crianças, é difícil, não é fácil pra ninguém, né? Tem alguma previsão de quando vocês vão sair daqui, pra onde vão ser levados? Olha, não tem previsão nenhuma, pra onde é que nós vamos ser levados, ou quando é que nós vamos sair daqui, não tem previsão, mas vocês estão falando que nós vamos ir pros contêiner, até eles construírem as nossas casas. E ficar melhor pra vocês, ou como é que vocês avaliam? Olha, pra mim, assim, até é melhor do que ficar onde é que a gente tá, né? Arriscando em vir uma enchente, pegar todo mundo de surpresa de novo. Tá certo, então a gente agradece todo mundo que conversou aqui conosco, Ana Paula, Janice e a Jocassa, e mostramos aqui as barracas que estão aqui, mais uma moradora quer falar? Qual o seu nome, por favor? Bom dia. Minha de Sousa. Como é que tá sendo os dias aqui? Tá ruim, tava ontem no hospital, semana passada, só no médico, tô ruim, tô velha, tá doente, 84 anos. É, não é fácil, pessoal. Então, obrigado. A gente fica aí na torcida pra que logo essas pessoas estejam reestabelecidas. É frio na noite e é calor quando bate o sol, então a situação é bastante complicada. A gente repete que quem nos acompanha em imagens consegue ver, são 14 famílias que estão aqui, ao lado da escola Construindo o Sabor, 15 famílias. Uma moradora faz a correção aqui, então, 15 famílias que estão por aqui e a gente vai ter mais detalhes depois no portal independente.com.br. Com informações da reportagem, para o Troca de Ideias, Gabriela Raldriff. e aí, a gente vai ter mais detalhes a gente vai ter mais detalhes